E teve início hoje às 7 horas da manhã a propaganda eleitoral no rádio e na televisão, conhecido como horário eleitoral gratuito, que vai até o dia 3 de outubro, três dias antes da eleição. Bem, neste período os candidatos e partidos políticos podem veicular propagandas sem custos nas emissoras de TV e rádio. O tempo dos candidatos é definido de acordo com a representação que os partidos deles têm nas bancadas da Câmara dos Deputados. Aqui em Piuí, Dr. Paulo César Vaz tem 8 minutos e 19 segundos de propaganda eleitoral no rádio. Já o candidato Zé Greni tem 1 minuto e 40 segundos. Bem, em Capitólio, Cristiano da Silva, o Cristiano Gerardão, ele tem 5 minutos e 7 segundos. Já o candidato Dr. Zé Eduardo, 3 minutos e 13 segundos. E Toninho Massareco tem 1 minuto e 38 segundos. Em São Roque de Minas, o candidato Onésio tem 5 minutos e 38 segundos. Já o candidato Brechinha tem 4 minutos e 21 segundos.